Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, arroba podbeberibe 1285 e o Instagram é o podcastbeberibe 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. Fala galera coral, começando aqui mais um Beberibe 1285 e hoje tendo a felicidade e única felicidade de ter aqui o retorno de alguns colegas que estão comigo hoje aqui, além de Gerailton Souza, Francisco de Assis e Reginaldo Cabral. Estamos gravando aqui o pós-jogo de Santa Cruz 3, 3 também para Jacuipense. Vamos buscar o empate no final do jogo. E para começar, antes de falar sobre o jogo, a gente queria mandar um abraço para alguns ouvintes que têm mandado, têm colocado comentários lá no nosso canal no YouTube, em nossos vídeos. E nosso amigo Francisco de Assis está com a relação dos nomes aí, né Francisco? Isso, exatamente. Vai o nosso abraço aqui para os ouvintes que estão interagindo com a gente no YouTube, deixando comentários. Ana Paula, Luciano Alves, Sidney Cavalcante, Dimas Costa, Eric Douglas e Wagner Lima. Isso aqui eu conheço pessoalmente, Wagner lá dos Boutris em Olinda. Um abraço para todos. E a gente agradece a audiência e, imitando o Faustão, agradecemos a audiência e a paciência. É isso aí. Somos gratos a vocês. Continuem interagindo com a gente porque é uma alegria receber o feedback, a interação, saber que vocês estão nos ouvindo e realmente prestando atenção no que a gente fala. Senhores, lamentavelmente não conseguimos vencer um jogo que precisávamos vencer para colocar uma distância boa, conseguir uma gordurinha boa de diferença para o quinto colocado do Grupo A da Série C 2020. Somos líderes, apesar do empate, estamos com um ponto na frente do Ferroviário, lá de Ceará, time que vamos enfrentar no próximo domingo, mas um jogo extremamente lamentável do Santa Cruz. Gostaria de ouvir o nosso amigo, voltando hoje a gravar com a gente, Reginaldo Cabral, sobre o que ele viu e achou da partida. Vamos lá, Maurício e amigos. De fato, é um jogo que nós estamos frustrados, porque acharíamos ou tínhamos uma certa certeza dessa vitória, muito embora o time da Jacuipense, eu já vim alertando nos comentários na Rádio Tropical, que é um time muito organizadinho. Eu acho que o que pode faltar para a Jacuipense é camisa, na hora de decidir. A permanecer com o estádio fechado, sem público, tem grandes chances de classificar, mas com o público eu acho que ela vai perder a força. A gente tem que ter a cabeça muito fria para fazer essa análise. Se a gente for falar das entranhas do nosso ser, nada escapará hoje, ou praticamente nada escapará. Mas vamos nos ater ao seguinte, o Santa Cruz fez uma partida hoje beirando a mediocridade. Beirando a mediocridade. Mas se a gente for para a tabela, é o time que tem mais pontos no grupo. Grupo esse, que todo mundo praticamente já jogou com todo mundo. Então, se nós fomos medíocres, e mesmo assim estamos na liderança, é porque em algum momento esses times que a gente enfrentou também foram medíocres. também tiveram seus momentos de mediocridade. Nós não estamos na pele dos torcedores dos outros times para saber a dimensão dessa mediocridade. A gente fala para a nossa. Então, assim, eu prefiro ver o seguinte, dos males ou menor. Falando isso, eu não quero dizer que eu não estou passando pano para o que foi o jogo hoje, nem para o que vem sendo feito com a instituição há anos, não. Mas é, dos males ou menor. A gente poderia ter perdido o jogo hoje. Conseguimos o empate, voltamos à liderança. Temos um tempo de trabalho, vamos torcer para que as coisas melhorem. Agora, o futebol apresentado hoje, eu classifico da seguinte forma, até uns 15 minutos, o Santa Cruz muito bem no jogo, até 15 minutos. Só quem jogou foi o Santa. E a partir do gol da Jacuipense, aí o jogo muda. A Jacuipense faz o gol, eu não me lembro o tempo de jogo, acho que foi 17 minutos, ou foi 20, 27, 20 minutos, não foi? No jogo, uma transição rapidíssima pela direita, no setor ofensivo. Eles deram quatro toques na bola, fez o gol, a bola desviou em toque e tirou do goleiro. 1x0, Jacuipense. Pronto. A partir daí, o jogo foi outro. O Santa se mostrou, principalmente em algumas peças, muito intranquilo. Ou seja, um medo de perder a partida, principalmente para um adversário, que, na maioria, os torcedores tinham como favas contadas. Então, isso fez com que alguns jogadores perdessem o equilíbrio emocional no jogo. Muito precisamente, Peri, na lateral esquerda, e o zagueiro, Alivelto, que fez duas boas partidas pelo Santa, uma, inclusive, fazendo o gol da vitória contra o Rem, e uma outra partida muito segura contra o Manaus, e começou a falhar. Então, o Santa Cruz começou a ter um jogo, a errar muito. Mas, no primeiro tempo, o erro ainda não era sistêmico. Eram erros individuais. Na volta para o segundo tempo, aí, o time conseguiu a virada. Poderia ter saído com 3x1. Michael Félix perdeu um gol na pequena área. Na volta para o segundo tempo, o time da Jacuipense voltou bem melhor, marcando alto, pressionando para fazer o gol. Era a tônica do jogo. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. A Jacuipense ia para cima, e o Santa Cruz ia jogar no contra-ataque para matar o jogo. Só que o Santa Cruz não conseguiu essa bola, ou não teve a qualidade de conseguir essa bola para matar o jogo. E a Jacuipense, em cima, em cima, em cima, fez um segundo gol, numa falha de marcação individual, novamente. Cabeçada de Dinei. E o terceiro gol, aí não foi mais falha individual, foi falha sistêmica. O sistema defensivo do Santa Cruz falhou. Dinei estava sozinho, o cara só rolou a bola para ele, ele teve trabalho quase algum, tirou do goleiro. 3x2 e empatamos aos 44 minutos. Então, assim, é preocupante, porque a gente viu um time que não marcava marcar, mas, durante muito pouca parte do tempo, essa busca pelo gol foi com organização, na maioria da partida, foi uma busca desorganizada, e você vê um sistema defensivo muito espaçado, o que deu chance para um time com o mínimo de qualidade, tocar a bola, achar os espaços e criar jogadas perigosas. A gente precisa corrigir isso, gentilmente. Eu ainda não condeno Martelotti, porque a chegada de Martelotti coincidiu com a saída das principais peças do elenco. William Alves, Chiquinho, Paulinho, que voltou hoje, e Pigo, que já estava fora, Tote, que voltou há pouco tempo, assim, o Santa perdeu os principais jogadores, coincidentemente, na chegada de Martelotti. Mas, mesmo assim, mesmo assim, eu acho que a gente poderia estar jogando um futebol mais consistente, mais convencente. o futebol que desse a gente pelo menos a confiança de acreditar no acesso. Porque, infelizmente, o time hoje, e aí nós falamos como torcedores, nós não estamos na pele dos outros torcedores das outras equipes, porque eu escutei o jogo ontem, o Ferroviário penou para ganhar do Imperatriz, o Vila Nova fez uma péssima partida contra o Treze, e o Remo penou para ganhar o jogo do Manaus. Então, assim, em meio a essa mediocridade, nós falamos pela nossa. Nosso time não nos dá confiança para cravar um acesso ou uma classificação. Momentaneamente, estamos na liderança, temos a última rodada do campeonato fora contra o Ferroviário, e a permanecer esse futebol, a gente pode, em duas rodadas, não só sair da liderança, mas sair do G4. se melhorar, torcemos que sim, a gente continua e vai solidificando essa classificação. Mas vai ser um campeonato assim, muito tenso, muito igual, e a gente está vendo cada vez mais aquela escassez de qualidade ficar mais evidente e a gente sofrendo cada jogo. É isso aí. É isso aí, professor. Meu amigo Gerailton Souza, como é que você enxergou esse jogo de hoje? O primeiro, eu acho que foi o primeiro mau resultado do Santa Cruz, a gente pode chamar de mau resultado na Série C 2020. Vamos lá. Saudações, saudações corais aí para a torcida. Esse tipo de campeonato, você precisa ganhar em casa, é obrigação. Santa Cruz hoje perdeu dois pontos, de fato. E tem uma das piores partidas, do meu ponto de vista, pós-pandemia. e veja que nós temos, eu vou ser até contraditório, porque hoje o ataque fez gol. Coisa que a gente não fazia há muito tempo. Mas a gente precisa entender que a gente precisa atacar com organização, né? Hoje, você viu um Santa Cruz totalmente desorganizado, não só do meio para trás, como do meio para frente. e aqui a gente não pode deixar de ressaltar que nós tínhamos uma organização, sim, de Itamar, a qual eu, por exemplo, o critiquei por várias vezes, mas sempre falei do sistema defensivo bem montado por ele. Então, assim, eu acho que a gente precisa reconsiderar essa questão do sistema defensivo do Santa Cruz, porque se a gente não tiver realmente uma cobertura para o estilo de jogo que eu gosto, que eu gosto, que é propondo o jogo, mas se a gente não tiver jogador capacitado para fazer essa cobertura, a gente vai levar muitos gols no contra-ataque, porque você tem o Dani Moraes, que não é um zagueiro rápido, nós sabemos disso, mas que vem bem, mas não é um zagueiro rápido, e o Elivelto também, que relativamente vinha bem nos dois últimos jogos, também não é um jogador rápido. Então, a gente viu hoje um time que a gente foi envolvido no segundo tempo, realmente, tivemos um começo muito bom, propondo o jogo, tocando, mas depois não aconteceu mais nada, nós fomos envolvidos pela Jacu e Pense, muitas triangulações eles fazem, e não é um time espetacular, porque você não tem time espetacular nessa Série C, principalmente no nosso grupo, não é, é um time organizado, que sobre, sobre explorar a nossa desorganização, eu senti o time muito desorganizado hoje, e mais uma vez, eu vou falar da era Martellotti, o time não volta no segundo tempo, o time não volta no segundo tempo, é impressionante como o time, o time do Martellotti fica no vestiário no segundo tempo, eu não sei o que acontece, o time volta totalmente apático, muito desorganizado, nós perdemos o meio de campo hoje, isso para mim foi fundamental, porque você tem um Paulinho voltando, e eu senti o Paulinho muito tímido, mas aí é normal, porque deve estar sem ritmo, voltando de contusão, o Didira não cria, é burocrático, é toquinho de lado, eu vim falando isso há uns dois podcasts atrás, eu acho que o nosso problema hoje ali é aquele meio de campo, Chiquinho saiu do time, então a gente não tem peça de reposição, essa é a grande verdade, nós não temos peça de reposição, e como o professor Reginaldo falou, o Marcelo Martellotti ainda não pegou realmente o time à sua disposição, tudo está 5, 6 no DM, e eram titulares, a gente sabe disso, mas eu fico com receio que quando a gente não tem todos os jogadores à disposição, eu acho que a gente precisa simplificar, eu acho que a gente não precisa inventar, e hoje eu senti que o Marcelo, sei lá, deu uma inventada, veja, o Maicon Félix fez dois gols, mas no meu ponto de vista, e eu posso estar totalmente equivocado, eu acho que ele entrou errado quando ele entra com o Maicon Félix e entra com o Rangel, no mesmo time, e você vai dizer, mas o segundo tempo ele corrigiu, o time foi horrível, é verdade, é verdade, mas eu preciso partir do princípio das coisas, eu preciso analisar com muita frieza, se eu for analisar com emoção, a gente não consegue nem falar, e eu espero que o Santa Cruz ele se organize do meio para frente e não deixe a sua zaga vulnerável, porque se nós deixarmos a nossa zaga vulnerável, nós iremos levar muitos gols dessa forma, muitos gols, e como a gente não tem qualidade lá na frente para matar as chances que criamos e quando criamos, então, eu acho que o Marcelo precisa rever, nesse sentido, de repente ele tem um time na cabeça, ele tem um esquema na cabeça, mas a realidade do Santa Cruz é outra, e hoje quem, eu preciso vir aqui e dizer que quem chamou atenção hoje foi o Michael Félix do Santa Cruz, fez dois gols, poderia ter feito o terceiro, o Reginaldo falou isso no primeiro tempo ainda, e quase faz o gol da virada no segundo tempo. O Gerailton, o Gostitote, veja só, quando o time marca de maneira avançada, ele não pode cometer um erro que o Santa Cruz cometeu hoje, que é você errar a passe, porque você está com o time adiantado, se você errar a passe, geralmente sua defesa vai estar aberta. Hoje, no primeiro tempo, as chances da Jacuipense foi o Santa Cruz que deu. veja, eu acho o time da Jacuipense muito organizadinho, camisa 10 dele, Danilo Rio joga muito, tem um Tiaguinho jogador perigoso, mas os lances de perigo da Jacuipense, quem deu foi o Santa Cruz, foi Peri que deu o gol a Tiaguinho e ele perdeu, grande defesa de Michael Félix, foi a Livelto que foi sentada jogando e cometeu o pênalti, quase saiu o gol, e foi o goleiro que no finalzinho foi tentar sair jogando quase da bola no pé do atacante da Jacuipense. No segundo tempo, os erros permaneceram individualmente, falhas individuais, muito erro de passe na saída de bola e erro sistêmico. E se a gente analisa o jogo, o futebol, a partida como um jogo e que há um componente psicológico nisso, veja, quando você tem um lateral esquerdo que está estreando, está inseguro, erra a passe, dê o gol, essa insegurança passa para a defesa. Hoje, a Livelto, para mim, ele fez uma má partida, lógico, tem o componente dele lá, mas muito em virtude da insegurança passada pelo lateral esquerdo do Peri. Então, assim, quando você adianta a marcação, você não pode errar a passe. Porque se você errar a transição, o time recuperar a bola, você vai estar todo aberto porque seu time está lá na frente. E o Santa Cruz cansou de fazer isso hoje. Ele optou por uma marcação mais avançada e errou na saída de bola. Aí, meu amigo, teve sorte de não ter perdido o jogo. O empate foi um achado. O empate foi um achado. O Totti fazer aquele gol de cabeça no segundo pau é um achado. É improvável. O gol do empate é um gol improvável. Jamais pensaríamos que o Totti faria um gol de cabeça numa situação como aquela. Mas eu fico muito preocupado porque, veja, no primeiro tempo eu vi um time, eu vi um jogo mais igual. No primeiro tempo. Mas no segundo tempo a gente foi engolido. literalmente engolido por um time que é certinho, é bonitinho, é organizadinho. Mas, gente, sabe, não dá pra ser engolido dentro de casa, mesmo sem torcida, sem tudo isso que a gente já sabe. Não dá pra ser engolido em casa um tempo inteiro por um time como a Jacu. Oi, Maurício. Você falou que o time é bonitinho, organizadinho, arrumadinho, tudoinho. Tudoinho. E o que preocupa é que o Santa Cruz foi maisinho do que a Jacuipense? É, porque essa é a sensação, né? Você, o gol que Dinei faz de cabeça, Maurício, é inadmissível. Ninguém marca. ali, Elivelto foi marcar o jogador que Dani Moraes foi marcado. Aí eu repito. E deixou o Dinei sozinho. O William Alves, eu não gosto dele como zagueiro. Essa falha dificilmente ocorria quando o Miolo estava com Dani Moraes e o William Alves. Dificilmente a gente perdia uma bola de cabeça na área. E hoje perdeu. O cara cabeceou, o cara se abaixou pra cabecear. Dinei ganhou um presente. Pois é. Não tinha feito nenhum na Série C e fez aquele. Fez dois? Não. É aquele pra estrear, né? Ah, tá. O Santa Cruz o cara consegue contra? A favor? Não, mas contra? Bom, deixa eu passar aqui pra nosso amigo Francisco, mas antes de passar, até pra saber se ele concorda, eu vi um... desde o primeiro tempo no intervalo, a gente falando em grupos e eu falava que primeira coisa Marcelo Martellotti escalou o time errado. Ele escalou o time com Michael Félix e Rangel. Ele tinha que escolher ou um ou outro pra jogar. E pior a situação porque Rangel saiu da área pra vir buscar jogo. Coisa que já tinha acontecido milhares de vezes com Itamar. E todo mundo sabia que não tava certo. Não tinha condição. Né? A gente torceu muito pro Rangel. A gente ora por ele e pelo seu filho pra que Deus abençoe, livre, cure o seu filho. e a gente entende esse momento ruim, mas como atleta de futebol hoje, até para ele é bom sair do holofote. Não dá pra Rangel ser escalado no próximo jogo só da cruz. Entendeu? Aí, outro erro de Martellotti. Martellotti, todo técnico que pega um time desorganizado, né? Desde criança a gente sabe disso. Qual a primeira coisa que o técnico faz? Arruma a casa lá atrás. Primeiro se arruma a casa, depois a gente vai ajustando os outros pontos. Martellotti pegou um time arrumado atrás, desarrumou ele atrás e não conseguiu arrumar na frente. E eu digo desarrumou por quê? Eu acho que as duas jogadas mais perigosas do Santa, antes de sair o gol do Santa de empate no primeiro tempo, foram com o André cruzando bola pra dentro da área. Ele estando dentro da área jogando pra o centroavante. Quando a Jacuí pensa e pega essa bola, quem é que tá no lugar de André lá atrás no contra-ataque? Ninguém. Então a gente perde proteção pra defesa e uma defesa que é pesada como já foi falado aqui. É Livelton e Dani Moraes. Entendeu? Peri entrou, eu acho que Peri, por exemplo, ofensivamente, ele, quando foi a linha de fundo, ele mostrou uma qualidade melhor do que Fabiano, mas lá atrás foi uma negação e uma negação que dá pra ver que foi por conta de ritmo de ritmo de jogo, só jogou 45 minutos. Era totalmente esperado. Entendeu? Pois é, totalmente esperado. Aí você junta um lateral esquerdo que tá sem ritmo de jogo. Volante subindo pra tá pisando na área a todo momento. E um time arrumado contra-ataque. O zagueiro com a bola de ferro um tornozelo. Pois é, então aí você junta, cria uma atmosfera pra dar errado. E deu errado hoje. Mas fala aí, Francisco, como é que você viu o troco? Eu não vou fazer uma análise tática tão minuciosa feito os amigos Reginaldo e Gerardo fizeram, mas há algumas observações pontuais. Por exemplo, Elivelto, que eu citei agora, jogou muito mal. Teve jogo que ele fez boa, empolgou, mas hoje ele jogou muito mal e, como lembrou o professor, William Alves, com todas as limitações dele, estava formando uma boa dupla com o Dani. Embora também tinha uma proteção de marcação dos volantes que a gente não teve hoje. Mas eles formaram uma boa dupla. O segundo gol da Jacuipense foi gol nível pelada, gol de peladeiro mesmo. Aquelas peladas que o goleiro fica lá, orientando, o camarada não ficar na área só. E o zagueiro vai marcar a bola em vez de marcar o adversário. O cara cabeceou sozinho, tranquilo, inadmissível. Depois que a Jacuipense fez o gol, o Santa Cruz ficou muito intranquilo. Os primeiros 15 minutos jogou até bem e enganou a gente. Enganou. Passou aquela impressão. Houve quem afirmasse, e não foi nenhuma besteira essa afirmação, de que vinha sendo o melhor jogo do Santa Cruz na competição. Isso até os 15 minutos. Eu afirmei, Francisco. Você afirmou, e amigos meus comentaram no Zap também a mesma coisa. Ou seja, fazia sentido a afirmação. O que a gente não imaginava, creio que ninguém imaginava, é que depois começasse a desandar. A gente sabe que o gol isso desestabiliza um pouco, mas a gente esperava que o time se recuperasse. veio a virada no primeiro tempo com dois gols de Michael Félix. Lembrando aqui, torcedor, a Mega Senna está acumulada aí, 50 milhões, o número 9 vai sair. Vocês pensem nos outros 5, mas o 9 vai ser sorteado. Michael Félix com a 9 fez dois gols hoje. Quando o Cometa rala e passar aqui de novo em 2062, vai ter outro jogo em que ele vai fazer dois gols. Francisco, teve gente no grupo que quando ele fez o primeiro gol disse assim, pronto, só vai sair outro gol no próximo ano. E aí no mesmo jogo fez o gol da virada. Aí vem o segundo tempo, a gente cheia de expectativa e acho que foi Gerailta que usou o termo, o Cometa Cruz não volta do vestiário. Já foi intenso e volta e joga. Aquele futebol redondinho, joga bem, não é um time que porque está fora de casa, a gente vai ficar aqui e levar o empate para casa, não. Eles buscam o jogo, buscaram o jogo e mereceram a vitória, não levaram a vitória, azar deles, sorte, muita sorte nossa, mas se tivesse um vencedor hoje no jogo, teria já com o intenso e disparado. Agora, o que é lamentável? Tem muitos pontos lamentáveis. Eu esperava e muita gente esperava um trabalho bem melhor de Martelota, muito início, mas foi muito atrapalhada. Assim que Maurício começou a falar comigo, ele até citou essa questão de Michael Felix e Vitor Rangel juntos. Veja, eu entraria com Negueba, Negueba foi uma decepção no segundo tempo, mas faria sentido Michael Felix, Negueba e Jadson. Ou, Negueba, Jadson e Vitor Rangel. O que não fazia sentido era Michael Felix e Vitor Rangel. que, como o Maurício bem disse, aconteceu aquilo que a gente vivia criticando que o Chico e ele deixou de fazer, mas fez durante um bom tempo, colocar Vitor Rangel na ponta. E não tem condições. Outro ponto fraco, e aí, vem sendo já há algum tempo, decepção nessa temporada. Didira, eu até comentei no início do ano. Eu não lembro quem foi que me disse essa frase, eu já repeti muito no grupo. O Didira foi contratado com cinco anos e atraso. Desde 2014 que o Santa Cruz demonstrava interesse em Nibira e nunca se concretizava a negociação. Concretizou-se agora no início do ano. No jogo com o Esporte, que ele foi importante naquela vitória, não é que ele jogou bem, mas conseguiu lances importantes propiciando que Pipico fizesse os gols. O que é que a gente esperava? Que dali em diante Didira iria lhe ranchar. Isso não aconteceu. Didira dorme em campo. Um jogador que a gente tem que era para desequilibrar, a gente estava até comentando aqui antes de entrar no ar, que ninguém no Santa Cruz desequilibra. Ninguém. A gente não tem um jogador que intimida ninguém. Não tem. A gente não consegue nem esperar sei lá, um drible, um lance que vença, marcação. A gente não vê isso aí. Totalmente inoperante. Ô, Francisco, eu acho que a gente ainda tem Paulinho ali que tira uns bons lançamentos para os pontas, mas quando chega na ponta, meu Jesus Cristo... Ele faz bons passos, bons lançamentos, mas chegou no ponta, termina no ponta a jogada. Pois é. Aqui não há triangulações. Ninguém chega. Mas além da triangulação, Gerailton, os pontas de Santa Cruz não driblam ninguém. Eu acho que eu, com o barrigão aqui que eu estou, eu acho que um ponta daquele não consegue dar uma tapa na frente e driblar. É por isso que Jaderson, ele vem sendo praticamente intocado no time porque ele é o único que ainda se intromete a fazer jogadas que vai na linha de fundo e remete a uma passada de perna ou algum drible curto. Por isso que ele não perde a posição. Pode mudar todo mundo ali e ele fica, ele permanece. Quer seja na lateral, quer seja jogando de meia, quer seja jogando na aberta. Porque, de fato, é uma pobreza muito grande. Agora, o Santa Cruz não tem triangulações desde janeiro. O Santa Cruz não tem infiltrações de homem de meio desde janeiro. O Santa Cruz é um time que o Itamaxul era o samba de uma nota só e foi eficaz em alguns momentos, mas nos momentos cruciais se mostrou inoperante e com Marcelo Martellotti ganhou jogos ou outros, mas hoje a gente ficou horrorizado com um cenário que na nossa mente está sendo projetado para o futuro que é o pior possível porque a gente como um bom torcedor do Santa Cruz a gente sempre espera o pior, que é para não poder se decepcionar. Mas é sério. Mas assim, analisando de maneira muito fria a coisa, o Santa Cruz não tem nada há muito tempo. O Santa Cruz é um time que tem um repertório pautérrimo meu amigo de futebol. você vê qualquer outras você vê qualquer outra por menor que seja porque eu chamo a atenção dos senhores e dos nossos ouvintes. Você que está indo para o trabalho, você que está indo para a academia, você que está tentando relaxar, está tentando esquecer a fatura do cartão do IPER. Tentando, quem está tentando relaxar não escuta esse problema. mas tem fatura de cartão atrasado, então é melhor, então o cara vai entrar vejo, tá, ou coisa de futebol. Veja só, esse time medíocre tem 14 pontos, está à frente dos outros, então os outros também tiveram um aumento de mediocridade no campeonato. O grande problema nosso é que quando a gente enfrenta esses times medíocres também, esses times mostram alternativas, variações que a gente não vê, que a gente não vê então assim, eu não vou ser profeta do apocalipse, mas ontem eu escutando a rádio do Pará, o narrador estava enlouquecido porque o gol do Remo não saía e o tempo estava acabando e já ia para o oitava rodada se o Remo ganhar um jogo. O narrador da rádio de Vendes Mares de Fortaleza com a mão na cabeça pedindo o final da partida contra o Imperatriz no sábado. inclusive com a bola na trave no final e tal. Então assim, o time, o campeonato é isso. O problema é que a gente não tem mais nervos para isso. E a gente sempre espera o pior porque o Santa Cruz sempre nos dá isso. Só lembrando, essa derrota vai acontecer. Essa derrota dentro do Arruda vai acontecer, torcedor. Ela poderia ter vindo contra o 13, ela poderia ter sido contra o Remo e ela poderia ter sido hoje, mas ela vai acontecer. Igual aquela do ano passado, não sei quantas mil cobras aí e a lapada veio. Vai vir, vai acontecer. A gente vai perder em casa, a gente vai perder, porque esse time é limitado e vai ter times que vai vir para cá e vai se aproveitar da limitação da gente e vai se aproveitar do momento psicológico da gente, porque há uma gravante nisso tudo. o Santa Cruz é o único aí que tem uma camisa que a torcida, não é lógico, a torcida do Remo, do Pai Sandro, do Vila Nova, não está acomodada na terceira divisão, mas é o único aí, desse grupo que tem uma galera por trás que não suporta mais. talvez a torcida do Vila tenha ainda um pouquinho de paciência, talvez a torcida do Remo tenha um pouco de paciência, talvez a torcida do Pai Sandro, mas a torcida do Santa Cruz não aguenta mais. Isso é um piso que o jogador que vier para cá para jogar tem que saber. E aqui é diferente. A proporção nossa na Série C, a proporção de cobrança da gente é diferente. Por quê? Porque a gente não suporta mais isso. Se não tiver equilíbrio para jogar, tanto é que somos líderes e estamos aqui. A gente não viu futebol. Porque se fosse 3x3, vamos lá, 3x3, mesmo com essas falhas na defesa, mas se a gente tivesse visto o time criando, porque perdeu o gol, porque o goleiro foi muito bem, muita bola na trave, e fosse 3x3, estaríamos chateados, mas a gente teria visto futebol e teríamos uma boa perspectiva nas próximas partidas. O preocupante não foi nem o resultado. Claro, em casa tem que ganhar. Mas o preocupante é como esse resultado se deu que qualquer um aqui sabe que a Jacuí Pense mereceu ganhar o jogo, principalmente por conta do seu tempo. Ô Francisco, mas veja, o que eu queria chamar desse, talvez eu não fui claro, veja, o treinador anterior, Itamar Cholo, que tinha consistência defensiva. É, isso tinha. Não perdeu, veja, não perdeu o jogo com o treze, pelo contrário, ganhou fortuitamente. Foi. Tem muita gente chorando com quem está mais saído e esquece disso. Pois é, a gente poderia muito bem perder o jogo no treze. Aquele jogo, se fosse o treze que tivesse vencido, seria injusto. Não. Não seria, pô. Não seria. E o time era consistente e tal. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a gente foi vulnerável contra times piores do que a Jacu e Pense, inclusive. O treze é um time pior. Dá para não cair. E a gente foi vulnerável. E a gente foi vulnerável. E sendo consistente defensivamente. Essa é a tônica. Eu acho que tudo passa por, lógico, uma melhoria nesse time, mas a gente tem que ter também equilíbrio para lidar com essa competição. que a gente não tem mais. Porque é isso aí, meu velho. É isso aí. Falasse no jogo contra o Treze, é bom lembrar o seguinte, eu estou vendo nas redes sociais muita gente lembrar de Itamar. E faz sentido, porque com ele o time pouco perdeu. Até porque pela maneira como ele montava a equipe. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, não basta não perder nessas competições. Você tem que ganhar. Você tem que ganhar. E a turma esquece que quando a gente precisou ganhar nas mãos de Itamar, fica aquela impressão, ah, mas se ele estivesse aí, já com a imprensa, provavelmente não teria feito três gols. Mas tem que lembrar que a gente teria empatado também. A gente teria empatado. A gente teria empatado. A gente tem que lembrar o seguinte, a gente precisou ganhar do confiança para avançar, mas a gente sabia que a Copa do Nordeste não ia ser campeão, mas era perfeitamente factível passar pela confiança. Pelo confiança. Não ganhou porque Itamar não bota o time para ganhar. Pelo Náutico a gente passou porque teve pênalti. Porque pelo tempo normal não passava. Salgueiro teve que ser nos pênaltis também, porque em dois jogos o time não jogou para ganhar. Dois empates, chegou nos pênaltis, perdeu. Então, veja, aqui é um conselho. Eu sei que ninguém é obrigado a concordar comigo. O problema da gente é muito maior do que a saída de Itamar que saiu porque quis. O pessoal fala de um jeito como se Itamar tivesse sido escorraçado. Ele saiu porque ele quis. A gente entende as razões dele, entende os motivos dele, temos a consciência de que trabalhar com essa diretoria não é fácil. A gente sabe que com certeza a diretoria prometeu para ele coisas que não cumpriu. Tudo isso a gente sabe. Mas temos que lembrar que ele saiu porque quis. E já tínhamos problemas. A gente estava liderando, mas já tínhamos problemas com ele aqui. E problemas que o próprio Itamar sabia que se devia à deficiência e eleito também. É bom deixar claro. É isso, senhores. Eu acho que a gente está, como o professor falou, o caldeirão do Arruda já vem sendo cheio há muito tempo. Esse caldeirão, ele está esborrando agora, mas ele começou a ter seus ingredientes colocados nele a partir do segundo semestre de 2016. vai colocando um ingrediente, ingrediente e chega num ponto em que a gente cai para a Série B, a gente cai para a Série C e a gente está há três anos na Série C. Nenhum torcedor do Santa Cruz aguenta mais piada, pilera, humilhação, diretor do clube falando besteira em rádio, a gestão entrando na justiça contra os torcedores para abarrar qualquer tipo de modernização. É um caldeirão efervescente que ninguém aguenta mais. Entendeu? Chegando ao ponto do clube estar na liderança do seu grupo e isso ser um inferno como a gente está tendo agora. Complicado mesmo. É complicado. É complicado a situação. E tem que sair da Série C de todo jeito. Mas... Tem que sair. Já passou da hora faz tempo. E o que... E o que nos deixa nesse estado de espírito é a gente enxergar o quanto vai ser penoso. Quando a gente esperava uma vitória para dizer assim... É. Parece que estamos num estágio acima desse grupo. Aí vem um empate desse para nos lembrar que vai ser um inferno e uma tortura para sair dessa Série C se conseguir sair. é complicado. Mas vamos embora para escolher os piores e melhores em campo. Vamos lá. Para vocês, meus amigos, quem foi o vencedor do troféu Lambedor da Dantas Barreto o pior em campo. Olha, para ser pior nesse jogo é Livelton. Para mim também é Livelton. Didira. Eu vou escolher outro nome aqui. Não é nem por causa desse jogo em específico. Eu sei que eu deveria levar em consideração só o jogo, mas não é. Porque é um camarada que quando o Chico queimou, o agente reclamou e eu continuo achando que não era para o Chico fazer aquilo que aquilo não se faz. De queimar um jogador que a diretoria contratou, o cara mal chegou e já ouviu o comandante da equipe dizer que não via muita coisa nele. Mas, bicho, ele poderia aproveitar e mostrar que o Chico falou besteira e ele não está fazendo isso. Ele está corroborando com quem está mais disso. tanto que a gente chegou no ponto que a única coisa que a gente pode questionar é a ética em Itamar e falar isso de um subordinado dele que a equipe contratou, que a diretoria contratou. Mas o fato é que Negueba não está fazendo nada em campo para contrariar aquilo que Itamar disse. Infelizmente. Infelizmente. Foi muito mal. Muito mal mesmo. E teve um segundo tempo inteiro para mostrar alguma coisa. Então, nosso amigo Alivelton ganha o troféu, mas Didira e Negueba lembrados também. E cabia mais gente. Com certeza. Cabia Peri. É, Peri. Sabe por que eu não escolhi Peri? Cabia Rangel. Porque, assim, chateou a gente, mas isso que ele jogou era esperado. Você lembra como a gente reagiu quando ele foi contratado? É. Primeiro. Vocês lembram como a gente reagiu? A escolha de Peri seria mais justa se você escolher da diretoria. É. E você deixar um time, um time sem nenhum lateral, aí é bronca. Aí o cara tem que chegar sem regularizar de jogar. Exato. O negócio foi de um jeito que a diretoria para apaziguar foi logo dizendo olha, vai anunciar o camarada, mas ele não vai ser titular. porque sabia que a turma ia chiar, entendeu? Sabia que a turma ia chiar, vai logo dizendo olha, está sem lateral nenhum no elenco. Esse camarada está chegando, mas não é para ser titular, não. Tipo assim, olha, eu vou dar um cascudo, bota esse capacete na cabeça, porque agora eu vou jogar um paralelipípedo nela. Pronto. Foi isso que fizeram. Camarada que estava sumido daqui desde 2013 e só jogou um jogo nessa temporada. Então, ele tentou jogar hoje nessas condições. A gente teria que ser um milagre que o negócio ter sido diferente do que foi hoje. E o melhor em campo, Toto, para vocês? Toto, eu achei Toto abaixo. do que ele já apresentou. É, eu achei ele abaixo. Meu voto vai para... Eu sabia que você ia dizer isso, eu concordo. Vai para o Michael Félix. Eu concordo. Alguém que eu já xinguei tanto, merecidamente, certo? Não vou me penitenciar porque em outros jogos eu xinguei, mas, hoje eu escolho como o melhor da partida. Eu nunca critiquei. o Michael Félix, o melhor da partida. Eu não vou jogar na sua cara que você é evangélico, não, porque seria muito empregado da minha parte, mas, tudo bem. Se for criado aqui o troféu Olho de Iperol, ele ganha disparado, meu. Michael Félix. Nunca critiquei, só a gente que é venenoso aqui, menos eu. Os podcasts são apagados, né? Cada podcast feito sobrepõe o anterior, né? Negativo, tá lá pra todo mundo ouvir. Então, meus amigos, pelo menos a gente teve um motivo pra sorrir agora à noite. Vamos embora, vamos para os nossos abraços, beijos e até logo. Vamos lá, né? Vamos lá. Abraço aí o pessoal que nos escuta. A gente vem recebendo muitos comentários, elogios, sugestões, isso é muito bom. Um canal de interatividade e de notícia, né? Mais profundo, debates acerca do Santa Cruz. Isso é muito bom. Continue aí nos prestigiando e sempre que puder dando as suas contribuições em termos de crítica. Gerailton. Um abraço a todos, curtam, compartilhem, saudações corais e vamos embora. Vamos para a luta. Eu vou aproveitar e mandar um abraço especial para uma dessas seis pessoas, seis ouvintes que a gente citou no início, que é justamente o único que foi pessoalmente que é Wagner Lima que está sempre escutando a gente e alguém de opiniões muito firmes. Tricolonato. Wagner costuma ser um camarada assim bem positivo. Ele reconhece todas as eficiências do Santa Cruz. Não tem aquele camarada aqui. Ele reconhece todas as eficiências do Santa Cruz que a gente fala aqui. Mas ele consegue sempre pensar positivo para a próxima partida. Pronto. Esse é Wagner. Deve estar lá chateado com empate. Mas crente que no próximo jogo o Santa Cruz vai fazer valer da sua força, da sua história. É tão bom se isso acontecesse. Então, torcida, torcida tricolor, é isso aí. Vamos embora. Cabeça inchada, mas torcendo por dias melhores. A nossa sina é isso, torcer por dias melhores. a gente está igual à música de legenda urbana. O Brasil é o país do futuro é o Santa Cruz. Um dia esse futuro chega, né, pessoal? King Kong era um saquinho. Essa frase já existia. Quando lançarem Vingadores 18, aí esse futuro chega. Então, vamos embora. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Viva! E viva o Santa Cruz Futebol Clube! Viva! 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 Santa Cruz Futebol Clube! Não adianta mudar seu doutor, meu coração sempre será tricolor, eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Viva! 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 Santa Cruz Futebol Clube!